E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje vai ser aquele videozinho rápido pra explicar o jogo. Na verdade, é uma expansão. Hoje eu vou falar dessa aqui, a expansão Prelúdio do Terraform Mars. Terraform Mars é um jogo que eu gosto muito, entra fácil no meu top 5 aí. Talvez seja até meu jogo favorito. Tem vídeo no canal de regras, então eu vou deixar aí em cima pra vocês darem uma olhada, quem quiser conhecer melhor o jogo. Um jogo um pouquinho de regras mais longas, um pouquinho mais demorado de explicar, mas um jogo muito bom. Inclusive, eu acho que é um dos jogos que eu e a Ana mais... Pesado, assim, mais long, que eu e a Ana mais jogamos. A gente joga muito bem, ele de 2 gosta de jogar bastante. E hoje eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, quem quer conhecer, né? Uma das expansões, que essa aqui é a Prelúdio, é uma das que eu gosto muito, que ela acelera um pouquinho o jogo. Eu vou explicar o que vem nela, o que muda no jogo, pra vocês verem aí se vocês realmente têm vontade de adquirir essa expansão para o jogo, principalmente quem gosta muito do Terraform Mars. Eu indico bastante, ela gosta muito dela. Vamos lá, então. Vamos ver como é que funciona essa aqui, a expansão Prelúdio. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então, pessoal, o que vem nessa expansão? Bom, basicamente vem cartas, o livro de regras, e é isso. E são dois tipos de cartas. Tem esse deck maiorzinho aqui, que são chamadas as cartas de Prelúdio. E também vem algumas corporações novas. Então, pra quem joga o jogo aí, já conhece ele, sabe que no início do jogo tu vai ganhar duas corporações, tu vai escolher uma. Então essas aqui entram junto na brincadeira ali, pra tu poder escolher entre elas pra ser a tua corporação, se elas saírem na tua mão. Então entram aqui corporações novas, nada de novo no jogo aqui, apenas mais cartas, mais rejogabilidade. E aí vem essas cartas aqui, que são as cartas de Prelúdio. Quando é que tu recebe essas cartas? No início do jogo, junto com as corporações. Tu vai receber quatro delas, e aí tu vai olhar junto com as tuas corporações. Dessas quatro, tu vai escolher duas pra ficar. E como é que funcionam essas cartas? Elas te dão um bônus. Por exemplo, essa daqui ó, tu aumenta a tua produção de energia imediatamente em três níveis, né? Então ela vai acelerar o jogo pra ti. O que mais? Olha essa daqui ó, tu já coloca um oceano, aumenta a tua energia em três, mas tu perde três megacréditos. Ou seja, mas botar um oceano de cara já é alguma coisa muito boa, né? Olha essa daqui ó, diminui um megacrédito e aumenta três a produção dos outros recursos ali, né? Bom, aí tem várias cartas aqui. Essa daqui ó, a mineração, aumenta duas a tua produção de minério, tu já ganha dois de ferro, quatro ferros ali, né? São quatro recursos de ferro. Essa daqui aumenta a energia, o ferro, e tu ainda ganha dinheiro. Então assim, são muitas cartas, né? Tem as que vão aumentar, por exemplo, titânio, ó. Aqui é uma coisa difícil de conseguir no jogo, né? Aumentar a produção de titânio. Essa aqui já te dá quatro titânios, que vale bastante algumas cartas. Tem as que aumenta calor. Tem as que aumentam a produção de megacréditos já de cara, que também pode ser bem importante, né? Pra tu ir ganhando recurso. Tem carta que tu bota oceano. Tem carta que aumenta a tua produção de planta, como essas aqui. Tem carta que vai fazer tu comprar mais cartas também. Então, aí vai variar muito, né? Tu vai ter que olhar ali as tuas corporações, vai ter que olhar as tuas cartas, né? Por exemplo, olha essa outra aqui, ó. Aumenta a dois ali, ó. O nível de oxigênio de cara, né? E aumentou o oxigênio, já ganha índice de terraformação. Então são várias cartas, não lembro quantas tem aqui, mas elas mudam um pouquinho esse jogo. O que acaba acontecendo com essa expansão? Ela te dá um bônus no início. Ou seja, ela acelera um pouquinho o jogo. Até uma coisa legal de falar, que o modo solo muda um pouquinho. O modo solo lá no jogo normal é o quê? Porque tu tem que terraformar a Marte em 14 gerações. Aqui, tu tem que chegar em 63 índices de terraformação com 12 gerações, se tu terraformou, se tiver usando a expansão. E além disso, entra um novo projeto padrão aqui, ó. Que tu pode gastar dinheiro pra aumentar o teu índice de terraformação. Por quê? Porque agora tu quer chegar em 63 no índice de terraformação. 63 pontos. Então, além de acelerar o jogo, deixar ele um pouquinho mais rápido, porque tu já vai começar com mais recursos ou mais bônus ali, né? No início, mais dinheiro, talvez. Ele também te dá já uma avaliação estratégica, porque tu vai olhar. Às vezes, tu vai ter que combinar aquelas corporações com aquelas cartas de prelúdio. Tu vai ter que ver qual é a melhor combinação possível aqui. Já aconteceu de eu pensar errado isso e achar que eu ia poder ir por um caminho. No fim, não bateu direito a minha estratégia e acabei me dando mal. Bom, contra a Ana, eu sempre me dou mal, tá, pessoal? Eu ganhei uma vez dela, foi a primeira vez quando eu tava explicando as regras que ela não tinha direito. Depois, eu nunca mais consegui ganhar da Ana e ela jogava muito bem esse jogo. Então, assim, ó. Uma expansãozinha pequena, mas que já deixa... Ah, quero o jogo e não quero demorar tanto num terraformar. Bota o prelúdio ali que vai adiantar, né? O terraformar tem bastante questão de tu analisar, pensar as cartas que tu vai comprar, pensar as cartas que tu vai baixar, porque tem aquela coisa da... Vamos dizer assim, né? Do cinto preso ali, né? Tu tá ali muito, muito preso, assim. Tu tem que usar bem o teu mega crédito pra fazer melhor carta, mas aí tem uma carta que é muito boa, só que ela é muito cara e tu vai fazer menos ações nessa geração. Tu tem que saber bem ali o que tu vai fazer pra otimizar melhor o teu dinheiro, os teus recursos, né? E, às vezes, aumentar a produção do minério é bom, porque tu pode baixar umas cartas pagando por eles. Ajuda bastante. Então, às vezes, tu vai ter isso. Tu vai ter uma corporação que trabalha com titânio ou minério e sai uma carta de prelúdio e minério. Tu vai querer combar as duas pra tu vai ser esse caminho. Vou ter que usar bastante minério e titânio aí pra usar como mega crédito, talvez. Então, quer uma coisinha diferente no jogo? Quer acelerar um pouco ele? Recomendo muito essa expansão prelúdio aí, tá? Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma